Equipe de reportagens da TV Sudoeste, mais uma vez, está aqui na rua Ivaristo Malaguti, no bairro Vila Formosa. Há 15 dias atrás, aproximadamente, nós estivemos aqui para mostrarmos um problema que a população nos chamou para reivindicar. É a questão dos buracos por aqui, há um bom tempo, não passam por nenhuma manutenção. E os moradores estão pedindo encarecidamente alguma providência para estes problemas. Por telefone, o secretário de obras do nosso município, João Psirilo, disse que viria até o local para olhar e assim ver o que poderia ser feito para dar alguma melhoria aqui neste local. Mas se passaram 15 dias e até o momento, nada aconteceu por aqui. Aqui à noite, os carros passam muito aqui, faz muito barulho, porque eu moro aqui do lado. Como eles impediram a rua aqui de cima, o fluxo de carro aqui é muito grande. Então a rua obsoleta, cheia de buracos, eu gostaria que eles tomassem alguma providência aí para a gente. Há quanto tempo que vocês convivem com este problema aqui? Já vai fazer uns quatro meses já, ou mais. A operação tapa buraco até que é realizada, só que na sequência surgem todos novamente. Não, eles arrumaram, não durou um mês. Já começou a fazer os buracos de novo. Não durou um mês. O correto seria uma nova malha asfáltica passar aqui, né? Creio eu que sim, porque é o jeito que está. For arrumar, vai ter que fazer outro asfalto. Não tem como mais. Jairo, você passa por aqui na Evaristo Malaguti todos os dias e sempre a mesma história? Mesma história, mesmo buraqueira, mesma coisa. De vez em quando você tem que dar manutenção no seu veículo porque acaba estragando? Sim, de vez em quando. Você gostaria que alguém tomasse alguma providência? Sim, com certeza. Aí estão as reivindicações dos usuários aqui da rua Evaristo Malaguti, no bairro Vila Formosa. Vamos procurar mais uma vez pelo secretário de obras, João Pesirilo, e sabermos o que pode ser feito para que alguma melhoria aconteça aqui neste local. O prefeito já mandou que levantasse aquela rua e outras ruas na cidade, daquelas ruas tipo da Evaristo Malaguti, que tem um buraco pertinho do outro, né? Então é difícil tampar um e só se emendar a rua toda. Então o prefeito já passou para a doutora Salete para fazer um projeto, uma licitação, para poder fazer a regularização dela e de outras ruas também que estão ruins, que nem lá no Acapulco, igual no Colapa. Está na mão do prefeito já e da procuradora da prefeitura para poder fazer esse tipo de serviço, que é a regularização. Essa regularização, o que que vem a ser ela? Uma nova malha asfáltica que a rua irá receber? É, recebe no total, né? Onde é buraco e onde não é buraco. Porque passa com a patroa acertando ela toda, né? Aí a rua toda ganha o benefício, seria um asfalto no total. Existe uma estimativa de prazo para que esse serviço comece a ser feito? O prazo é um processo que já está andando, né? E o processo da prefeitura, para poder ser legítimo e legal, costuma ser moroso, né? Então já está encaminhando para isso, para poder fazer a regularização naquela rua e em outras ruas da cidade que estão se abaixando para isso. Aí estão as informações do secretário de obras do município, João Pesirilo. Vamos aguardar esse processo de licitação e voltaremos para mostrarmos que o problema está sendo solucionado e as reivindicações dos moradores estão sendo atendidas. Edson Boeges para os estúdios da TV Sudoeste.